O programa que você vai assistir nesta segunda-feira se dedica a ouvir histórias humanas. Nesse mergulho pelos caminhos onde aprendemos, você vai conhecer a vida de um ator que perdeu a mãe cedo, lutou para conhecer o pai biológico, saiu da favela, venceu a barreira dos preconceitos e faz sucesso nas telinhas, no teatro e na vida. Então, prepare-se! Eu vou conversar com ele, que já fez seis novelas, mais de dez peças de teatro e seis filmes, entre eles, Cidade de Deus, Renan Monteiro. É nesta segunda, às 9 horas da noite, na TV Alérgica, nas 12 da NET e 10.2 em Sinal Aberto. Educação, se você não se envolver, não cola. Momentos de saúde, paz e até lá! É nesta segunda, às 12 da NET e 10.2 em Sinal Aberto.